Música Era só um caso, um passageiro Mas algum tempo foi virou paixão Até se tornando escuro Dizendo o amor de verdadeiro Dizendo o seu coração Coração que já não tem a hora De resolver esse problema dele Mas se ele escolhe uma outra Chora, pecado diz, vai embora Quem vai chorar, quem vai chorar, sou eu E se uma delas vai embora, quem chora sou eu Quem vai chorar, quem vai chorar, sou eu E se uma delas vai embora, quem chora sou eu Sei que quando está sobretudo a forma Dizendo o amor se fez valer Eu que já tinha um meu bebê Agora tem um qualquer um outro que me vê Pois é bom e um ator Mas não tava bom pra mim Meu caderno me passou Quando cerca disse assim Pé devagar devagar, minha levada não pode Dizendo o amor se fez valer Muita calma, minha ação Não pode me matar Quando a gente consegue agradecer a Deus Deixa a vida te levar Você não é feito, mas também não é direito Você se voar Que é meia-não do peito Sempre é contra o jeito Pra ninguém chorar Era só o caso passageiro O amor depois virou paixão Até se tornar um desespero O mesmo amor foi na vida Dentro do seu coração Coração que já não veio a hora De resolver esse problema que eu lhe der Mas se eles colhem uma outra chora Fica triste e vai embora A isso pra ti É chorar Quem vai chorar sou eu Quê sua tela vai embora Quem chora sou eu Quem vai chorar Quem vai chorar sou eu A isso pra até ela vai embora Quem chora sou eu Você tem com você Sofriuisco O amor se fez valer Eu que já tinha o meu que de mim Agora me encontrou bem como bem Pois é bom e não é pouco Mas não tava bom pra mim Eu tava ficando louco Como o Zé da distância É devagar, devagarinho A debata no martinho O bicho leva a vida que me deu Muita calma nessa hora O bicho leva a vida que me deu 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 Mas não tem nada de mim Mas você se culpar Quem tem amor no peito Sempre encontra um jeito Pra ninguém chorar Era só um carro passageiro Uma casa do tempo Virou paixão Até se tornando um desespero Os amores verdadeiros No mundo só coração 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 que já não tem a hora De resolver esses problemas Que ele tem Mas se ele escolhe uma outra Chora Muita feliz e vai embora Coração Quem vai chorar Quem vai chorar Quem vai chorar Coração E se uma delas vai embora Que ele chora Sou eu Quem vai chorar Quem vai chorar Sou eu Se uma delas vai embora, quem vai chorar, quem vai chorar sou eu Se uma delas vai embora, quem vai chorar sou eu Quem vai chorar sou eu Aí, nessa confusão toda, eu tava escolhendo o repertório pra cima do CD E um amigo meu, compositor, chamado Flavinho Silva Ele tava fazendo uma pesquisa E aí, dentro dessa pesquisa, ele descobriu que mulher odeia barata Isso é verdade? É mesmo? Vocês odeiam barata? Bolsa barata? Calça barata? Calcinha barata? Eu quero! Aí, dentro dessa mesma pesquisa, ele descobriu que mulher adora um carinho Vocês adoram carinho? Adoram de verdade o carinho? Um sapato carinho? Um vestido carinho? Vai dizer pra mim que vocês não gostam de um carrinho carinho? Aí ficou mais um carrinho assim Amor e carinho de Flavinho Silva Pra se viver com uma paixão Não definir nem só de cor Nem só do coração Compartilhar A mesma cama Provar que ama É preciso muito mais Pra agradar Além de tudo que você está Se liga no passo Não deixe o carinho da fonte secar Pois é Além de tudo que você está Se liga no passo Não deixe o carinho da fonte secar Com um sapato carinho Com um vestido carinho Com um carrinho carinho Só pra ela passear Salão de beleza E o telefone da moda Já paguei pra você Carinho não pode faltar Um anel de brilhante Um relógio de ovo Com um apartamentinho O brilhado de frente pro mar Se tratar com carinho Acertou o caminho Só vai ficar sozinho É deixar o carinho acabar Já se viver com uma paixão Não definir nem só de amor Nem só do coração Compartilhar A mesma cama Provar que ama É preciso muito mais Pra agradar Além de tudo que você está Se liga no passo Não deixe o carinho da fonte secar Pois é Pra agradar Além de tudo que você está Se liga no passo Não deixe o carinho da fonte secar Com um sapato carinho Com um vestido carinho Com um carrinho carinho Só pra ela passear Salão de beleza Telefone da fonte secar Telefone da moda Já falei pra você Carinho não pode faltar Um anel de brilhante Um relógio de ovo Um apartamentinho O brilhado de frente pro mar Se tratar com carinho Acertou o caminho Só vai ficar sozinho E deixar o carinho acabar Um anel de brilhante Um relógio de ovo Um apartamentinho Com um brilhado de frente pro mar Se tratar com carinho Acertou o caminho Só vai ficar sozinho E deixar o carinho acabar E deixar o carinho acabar Nos Estados Unidos E ano passado Eu vim em Angola E eu queria fazer um convite pra vocês Pra gente fazer uma viagem Até esse continente muito maravilhoso Que é a nossa querida Mãe África Mãe África Mãe África Mãe África Pra se libertar Ver tua banhão O novo sol chegar Tem que trabalhar Tem que construir Pontos de mar Eu vim em Angola Eu vivo andar bem nela Duvido em outras graças Na casa dela O samba Jorou de meus sinais E na vela As terras Santana Dançada Com meus avós E eu não sou Eu vim em Angola 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 Eu vim em Angola